Oi pessoal tudo bem com vocês a nossa receita de hoje é um sabão que vamos fazer gastando quase nada muito pouquinho mesmo aqui nessa bacia eu tô pondo três litros de água em temperatura ambiente e já vou vir aqui com duas colheres de sopa de sal sal de cozinha mesmo se quiser pôr bicarbonato no lugar do sal também pode é que tem gente que tem o bicarbonato não tem sal né que é difícil que não tem sal mas tem gente que não tem só uso tempero em casa então daí pode ser o bicarbonato e quem não tem o bicarbonato pode ser sal e tudo dá super certo é uma receitinha rápido e muito fácil aí já mexi bem já dissolveu tudo sal agora eu vou por aqui ó um litro de sabão pode ser o sabão de mercado pode ser o sabão caseiro feito com soda e pode ser também sabão feito com sabão de serenato sabão em barro de serenato transformado em líquido também dá super certo ou pode ser dois detergente então vou por aqui um pouco vou mexer bem ele fica ótimo dá um ótimo rendimento esse sabão que é muito bom fica bem concentrado veja que já tá ficando concentrado você tá muito tá maravilhoso tá um aroma muito gostoso e para não tomar muito tempo enquanto eu tô mexendo aqui já vou falando para vocês comente de onde vocês estão assistindo para mim saber até onde está chegando os meus vídeos comente se vocês estão gostando curtam e compartilhe meus vídeos é de segunda a sexta às 18 horas assista meus vídeos do começo ao fim para ajudar o meu canal crescer agradeço quem já assiste meus vídeos todos os dias e agradeço mesmo de coração um beijo para cada um de vocês olha que rapidez ó já ficou pronto já pode terminar aqui e já começar a usar ó não tem baba bem consistente maravilhoso maravilhoso eu vou mostrar para vocês como que ficou meu sabão branqueador que eu fiz no canal que foi ontem que eu fiz como que ele já amanheceu hoje olha que lindo o sabão branqueador gente eu não podia deixar de mostrar para vocês a maravilha que ficou confere lá sabão branqueador confere lá sabão branqueador tira mancha para vocês ver como que é que faz vale a pena porque ficou maravilhoso vou mostrar para vocês como que ficou a consistência do sabão foi isso aí então pessoal o resultado do nosso vídeo de hoje e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês fica com Deus até os próximos vídeos tchau